E aí, mano, aí, mano, aí, 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 aí. Falei, falei, falei. Deixa eu dar o papo aqui, mano. Eu tenho um bagulho aqui bom, que em vez de tu pegar um saco, tu pega cinco, mano. Quer ou não quer o bagulho? Quer ou não quer o bagulho, mano? Ixi, o cara ficou paralisado, tio. Olha essa ideia. Ô, irmão, quer ou não quer o bagulho, irmão? Ixi. Paralisou, mano O cara ficou em choque Com a oferta, mano Deixar quieto, tio Eu tô achando que eu que travei, tá ligado? Meu ping Não, meu ping tá normal, tá variando É ele que tá paradão aqui, tio Ô irmão, tá em choque, tio? Pela oferta, mano? Ixi, tiozão Ficou em choquezaço, mano Deixar quieto, velho Caralho, meteu caô num cara ali, o cara ficou em choque, mano Deixa isso pra lá Deixei ele pra cima ali É o seguinte, eu não fiz o trampo de lixo, não, mano Na real, velho, vou fazer lixo, não Ih, eu tô achando que eu travei, mano Tô achando que eu tô travado, tio Porque os caras tão tudo parados, tá me vendo? E aí, irmão, tranquilo? Eita, porra Eu tô falando que tá travado, tio Deixa eu ver se aqueles carros lá na frente, lá Vou dar uma checada Opa, 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 calma, 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 meu Tá doido, tio Os caras ali, mano, só tô andando Só essa polícia, tranquilo Tranquilo Caralho, caralho, deu ruim pro cara ali, hein, tio Nossa senhora, agora que eu tô percebendo, mano Como é o negócio? Eu tenho uma arma aqui, né? Onde é que eu inventaram mesmo dessa merda? Que eu esqueço, cara Deixa eu ver aqui Ó, não botaram os comandos aqui, mano Porra Celular É no celular, é no celular que eu vejo, né? Celular é B Aqui, abre essa merda aqui Cara, eu tô com uma arma aqui, véi Nossa senhora, véi Ferrou, ferrou, ferrou Não posso dar mole pra aquele cojaca ali, não Fica aquele policinha ali, hein A policinha tá dando uma dura nos moleques ali, véi Deixa eu entrar aqui Vai trocar minha roupa, mano Ih, eu tô com um real só, mano Próximo Nossa, só com um real não vai dar, não Eu já pensou nesse carro aqui tivesse aberto, mano Opa, não é meu, não Opa, opa Tava testando pra ver se o carro tava aberto aí, mano Cuidado aí, mano Os caras podem roubar, beleza? Deixa sempre o carro fechado, mano Senão os caras podem roubar esse carro Rapaz, se você conseguir me dar uma carona aí, mano Tá ligado? Eu tô a pé, véi É nóis, é nóis, é nóis Caralho, o cara humilde, hein, mano Tentei roubar o carro dele e me dá carona ainda Tá de boa, tá bom Como é que é o negócio, irmão? O carro aqui não quer fechar a porta, não, irmão Calma aí Aê, agora sim, véi Nossa senhora, o cara tá um pouquinho lagado, hein Cara, isso aqui já... Olha, agora que eu tô vendo isso Botaram a placa nova Olha aqui a placa do Brasil, ó Uma placa nova, que top, véi Achei massa, que isso? Ixi, eu ouvi um barulho de tiro aqui, mano Ô, irmão, você tá indo aonde, irmão? Vem? Onde é que você tá indo, irmão? Eu tenho que fazer um dinheiro, tá ligado? Ah, você tem que fazer um dinheiro? Exatamente Quanto... Quanto... Qual é o seu nível de 4% aqui na sua casa? É, irmão, eu sou um cara muito foda, tá ligado? Eu sou... Nível as estrelas de número 1, meu irmão Não tô entendendo nada, irmão Você parece um robô falando, tio Acho que é esse... Alguma coisa tá na sua garganta aí Ai, tio, esse carro só é foda, hein, mano Você pagou quanto nesse carro aí? 3kk, mano Caralho Eu tô com dinheiro pra porra aqui Você quer vender pra mim, não, esse carro? Caralho, agora Quanto você quer que eu pago, mano? Ó, a gente pode fazer aqui um parcelamento aí, véi Se você parcelar pra mim Eu pago a primeira parcela agora Por... Com 1.300 reais 1.300 reais aí Faz em... Em 100 mil vezes, véi Se você fazer 100 mil vezes aí, eu compro, mano Ô, mano, na real Esse carro seu aqui não passa no trilho, não, véi Isso aqui não é um trem, não, véi Já toma aquela patada logo pro cara saber, véi Relaxa, meu ovo Poga o RP Aí, mano, é aqui, mano É que eu trabalho, ó É ali atrás ali que eu trampo, mano Que isso, tiozão Tá, porra Essas coisas aí vão me dar tiro, mano A casa do cara, mano Puta que pariu Como assim, tio? Esse cara vai me matar, mano Aí, tio, vou falar logo Eu não tenho nada, não Mas se você tentar me matar Vou matar, tio Caralho, olha só o carro do cara, mano Cara, tem pouco dinheiro não, hein, mano Nossa, ideia, mano Ah, esse aqui é seu bebezão, né Puta que pariu Que carro, hein, tio Belo de um carro Pra você ter ideia Nem carteira eu tenho ainda, mano Vou ter que dar um jeito de tirar a carteira, véi Pô, único jeito de... Caralho E essa plantação aqui, véi Caralho, mano Tá que pariu, hein, mano Dá pro cara ficar doidão aqui dentro, véi Olha isso aqui, véi Ah, é com isso aqui que tu ganha dinheiro, mano Qual é, mano? Dá umas droguinhas pra me vender aí, mano Tô precisando de uma grana, véi Porra Que que cê tem aí dentro, mano Dessa casa sua que parece que tem até um ringue de boxe ali, véi Que porra é essa? Ah, caralho O cara tem um ringue, véi Essa aqui é a famosa mansão da milícia, mano Tá, porra Entrei no lugar que eu vou... Acho que eu vou voltar morto, né, mano Vai não, vai não Fica tranquila Milícia não trabalha aqui de negócio aí, não, véi Ah, pode crer, mano Tem até academia, mano Que isso, véi Um, dois, três, cara Tá cortando esse botãozinho aí, ó Tá cortando o botãozinho aí, que fazendo Ô, louco, mano, aí, ó Tô correndo na velocidade sete, mano, ó Um, dois, três, quatro Já tô suado, mano Essa blusa de free aqui já me deixou suado Que isso? É uma coisa sobrenatural, véi Cadê, cadê Quero ver, mano Olha a casa dos caras, mano Parece que eu tô no lugar certo, hein, véi Aqui é onde eu travo os caras que faz cagada na cidade Ah, tô ligado esses caras, hein, mano Tô ligado Ah, ruim, mano Que parede é essa, tio? Olha isso, mano Olha como é que é o negócio do cara, tio Ah, só os grafite, né, tio E isso aqui é elevador, mano? Tô nem fudendo que isso aqui é um elevador, véi Não dá pra entender a nota que o cara tá falando, tá ligado? Não posso fazer nada, véi Não sei o que falou por ele Rapaz, mas que casarão, hein, mano Cês tem um casarão aqui, hein Essa parede mentirosa aqui, então, porra De última geração, véi Eu tô com um real, mano Se liga, eu tô com... Aí, rapaz, tem umas fotos ali que, porra Não, mano Não posso nem mostrar aquilo ali, mano Senão o YouTube já sabe, né Creu Creu no vídeo Hum, rapaz do céu Mas cês tem tudo aqui, mano Caralhos Meu nome, mano Meu nome é Pedreira Arrielson Demorou, Arriego Arriego, mano Arriego Que antiga, hein, mano Cês tem dinheiro pra comprar umas plasmas aí, tá ligado? É, pra esse, aí vai ter um vídeo Vai colocar um catucar de 55, 10, porra Ah, sim, mano Que porra Casarão desse com um caixote desse aí, mano É, sim Dá uma liga aqui, olha Deixa eu ver Deixa eu ver Ô, louco, mano Olha isso Cês tem até radar, mano Radar, malica Que isso Que que tem aqui, mano Nessa bola Eita Que isso Eu peguei um carro Nossa senhora Que porra foi essa Agora eu não entendi nada Eu simplesmente sumi Caralho, mano Que aconteceu, mano Aquilo ali é de última geração também Nossa, é o carro da milícia, mano Já tô até vendo, mano Caralho Essa parada aqui é sinistra, hein, mano E o pessoal aqui ganha um dinheiro top aí, mano Fazendo os corre Ah, a gente tem que ganhar um dinheiro, tá ligado? Mas a gente procura mais lugar pra casa, entendeu? Entendi Mas o que que cês fazem aqui na cidade? Ah, cês são tipo um policial, tá ligado? Mas cês são milícia, é isso e tal Cês pegam os caras que roubam, vai e já era Caralho, irmão Essa casa aqui sua é top, hein, tio Essa casa de vocês aqui E essa sede é top E aquele negócio de box, ele funciona mesmo? Tá ali só pros caras Deixa eu dar uma olhadinha, mano Só como é que é Ô, louco, mano Aí, ó Só pra ligar os boxes, hein Um, dois, três, quatro, quatro Cinco, seis, sete, oito É que tá ligado, mano Eu já fui Já fui aprendiz de Michael Jordan, tá ligado, mano? Aí por isso que eu sou os Exatamente Exatamente Por isso que eu tenho uns braços grandes assim, ó Que ele me ensinou, ó Eu sou o filho do Michael Jackson, mano Tá porra, Michael Jackson, mano? Cê foi também pra gringa? É, porra Acho que eu tenho só que tudo foi dele Mas ele se der na lança, porra Ah, pode crer, mano Pode crer, tio Entendi, entendi, mano Entendi Tá o seguinte, mano Valeu aí Valeu pela... Pelo tour Pela sua casa aí, mano Eu só tava querendo ir ali pro meu trampo ali, tá ligado? De lixeiro ali, mano Eu sou humilde mesmo Só aquela carolinha ali Levar com o palco da minha Ô, louca Aí sim Os caras vão ficar com medo Se vê, hein, mano É, por dentro A gente não consegue enxergar muita coisa, tá ligado? Não, tá tranquilo, tá tranquilo Caralho, o cara fala igual um Robocop, mano Parece um Robocop falando essa porra, velho Eu tô entendendo nem nada, rapaziada De vez em quando eu entendo o que ele fala Ó, ele falou, já não entendi É aqui mesmo, mano É aqui que eu trampo, mano Acho que deram até pra vir a pé, tá ligado? Ah, tá tranquilo, velho Se tiver alguma coisinha aí Pode prestar uma na gente É nóis, é nóis, é nóis, mano Valeu aí pela... Aí, 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 aí Que cara louco, tio Depois de morre eu sabe por quê Exatamente, mano Valeu aí, mano Ô, só te perguntar uma parada aí, mano Só te perguntar uma parada aí É que teve um cara que me passou uma pistola, tá ligado? Não sei porquê, mas ele me passou Você não tem umas balinhas aí, não, mano Porque ele passou sem bala, velho Ô, louca, aí sim, mano Aí sim Nossa, tinha esquecido essa arma Pô, o cara vai arrumar umas balinhas, velho Não, não Tô colocando uma pistolinha só, mano Só, só querendo umas balinhas Só pra ficar tranquilo, tá ligado? Só pros caras não virem me roubar Eu tenho alguma coisa pra me defender, mano Caralho, mano Eu entrei pra tentar... Aquela hora que eu entrei ali Eu tentei roubar o carro do cara Do nada aconteceu isso aqui, velho O cara me mostrou a base deles Vai lá, vai lá, mano, vai lá Cara, deixa eu ver aqui Como é que tá a pistola, cadê? A pistolinha tá aqui Pá, armas Só pra me tirar um qualquer Você tá comprando É o que, irmão? Qual que é o seu número Da sua conta bancária, hein? Deixa eu só ver aqui, mano Calma aí Demorou, demorou Caralho, eu quero passar uma grana Pra eu poder comprar as balas, mano Esse cara tem dinheiro, hein, tio 16,061 16,061 Caralho, ele não tinha nada falando ali, mano Ele não tava ali, tio, zó Caralho, mano O cara vai dar um daninho só pra... Que isso, mano Que essas balas é caro assim? Caralho É caro assim essas balas, mano? Que isso, que isso? Caralho Meteram porrada e vazaram, mano Pode crer, mas onde é que compra... Olha isso, que isso? Ih, esse carro seu tá com vida, mano Oxi, que isso, mano Onde é que compra as balas? É aqui, não Calma aí, deixa eu comprar uma coisa pra comer ali, mano Calma aí Não postei o dinheiro Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu sacar, né Cadê a volta? Banco É... Que? Nem fudendo Calma, bufa, tu não sou mais Ai, me ajuda Eu não sei o que que eu comi Eu não sei Porra, eu sabia que eu comi Compreparado na hora errada, mano Ai... Me ajuda Ai, minha barriga Ai, esse maldito não me vendeu O que eu queria comer Acho que o Samu... O Samu chegou... Caralho O Samu chegou rápido, hein, mano Porra... Mas o cara sabia que eu ia cair no chão, velho Me ajuda, Samu Eu não quero... O Samu, me dá uma pedaça dessa pizza aí, Samu Eu tô com fome, Samu Você está bem, chefe? É que eu tô com fome, irmão Dá uma pedaça... Eu preciso dessa pizza aí, mano Tem que conseguir passar, não? Já chegou a 20 metros, galera Valeu, irmão Valeu, valeu Deixar de cara Valeu Deixa eu sacar aqui Claro, pô De nada ainda ele manda, filha da puta Deixa eu sacar Saquei, demorou Vou comer aqui mais uma pizza Calma aí E mais outra pizza, tio Aí Agora eu tomar uma aguinha Cadê? Bora aqui Eu ia te oferecer 10 mil Pra você quebrar aquele carro ali, mamãe Deixa quieto Pra você que me deu dinheiro Que eu tinha, que eu tenho O cara devora lá comprar suas balas aí, mano Tem que ter alguma coisa Caralho, o cara aqui da milícia ajudou nós, hein, mano Vocês devem estar falando assim Eu tô pra milícia Que não sei o quê Não, mano Nada disso Nada disso Mas calma, calma, irmão Calma Calma aí Eu não vou pedir o cara assim de cara pra entrar, né Mas a gente tá pegando a amizade Demorou, demorou, demorou Deixa eu dar pra comprar a parada Já vem aí Já viu Vamos lá, vamos lá Vou sair correndo aqui Tipo, vou comprar as balas Nossa, não peguei o dinheiro Puta que parou Tomara que aceite aqui, mano Dinheiro na mão Esqueci de pegar o dinheiro na mão Porra, eu sou um animal, cara Eu não saquei a porra do dinheiro Caralho, mas que animal que eu sou, mano Esqueci de sacar o dinheiro, velho Deixa eu pegar o dinheiro aqui Eu esqueci, né Vamos comprar as balas, tio Sacar Tranquilo Sacar mil, mano Dá pra comprar 30 balas De arma Pra cobrar um cara que me matou, tio Mano, o melhor jeito que te matar Cobrar um cara que te matou, mano É você Pensar como que você vai conseguir isso, mano Se você morreu Como é que você vai matar um cara que te matou, tiozão? É que eu não tinha arma, mas eu vou arrumar uma Mas se você morreu, tiozão Você tá falando com o espírito Sai, sai, mano Sai, sai Tô falando com o espírito Vai, 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 vai Vai embora, vai embora Aí, ó Antes que eu pego Don't you know, acabei desse filho da puta aí logo Aí, aí, aí Ah, não, mano Sai do carro Dá uma bala nele, vai Tô ligado que você tem um aí Deixa ele ficar aqui, não, mano Não, não, não Eu te trouxe Para, tu, para Eu tô brincando com você, tio Brincando o que, tiozão? Você tá quebrando o carro dos outros aí ou solta o pau no cu do caralho? Ah, vai, eu fudei Seu trouxão Tá certo, tá certo Fez merda, tem que meter pipoca mesmo Tá achando que é brincadeira que quebrar o carro dos outros? Aí é retardado esse cara? Esse aí é o tipo de cara que não sabe o que é roleplay, mano Tá, louco, velho O cara ficar subindo em cima do carro dos outros e batendo Tá achando que é brincadeira Não entendi nada que ele falou Acho que agora vai dar certo, hein, mano Agora vai dar certo, ó Vem aqui Vem arma Demorou, tio Agora sim, irmão Agora sim Hum, é só rolar o scroll que ela se esconde Hum, que delícia, mano Agora sim, deixa Deixa esses carinha tentar a graça Deixa esses caras tentar a gracinha Agora já era pra eles, filho Ah, aí o cara foi Gente, boa, hein, mano Deu uma graninha pra gente comprar umas balas, hein, velho Agora a gente consegue fazer uns trampos loucos aí Eu vou até tirar carteira depois, mano Pra comprar um carrinho, né Que aí, um carrinho, gente Outra coisa Ô, mano Ô, cuidado aí Aí, boa, boa Ô, me leva lá naquele trampo lá, mano Que eu tenho que fazer Fazer umas obrigações lá, né Mas tô com contrato com a empresa lá Tem que tirar uns lixos Tá, aqui não tem nada de RP ainda, né, guys Tá tudo retinho, tá de boa Eu não tô entendendo, mano É o que esse carro faz barulho, tá ligado Caralho, o cara achou uns corte caminho louco aqui, mano Olha isso O cara nem anda nas estradas, mano Só nos esgotos da vida Ó, e chegou já no local, velho Que eu queria Porra Mano, aqui nem conhece pouco o mapa Eu já demoraria uns 50 dias pra chegar aqui, tá ligado Aê, mano Valeu pela ajuda aí, mano Porra Brigadaço, velho Só tem que trampar aqui agora Pra ganhar aquele dinheiro, velho Dá pra rolar em bomba ali Demorou, demorou Valeu, mano É nóis, é nóis Ô, louco O cara ajudou pra caralho nós ali, mano Porra O cara do nada, mano Eu ia roubar o carro dele O cara ajudou pra caralho nós Minha intenção é roubar aquele carro, mano Por isso que eu apertei o botão pra gravar, velho Então é isso aí, guys Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, compartilha Valeu, falou Ah tá, essa semana tem vídeo toda semana, hein Tá ligado A semana toda Segunda a sexta De MTA Então valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau